Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra vocês hoje uma tiragem que o pessoal tá me pedindo bastante. Todo mundo sabe que hoje, domingo, aqui no Brasil, né, nós estamos aí fazendo as nossas eleições, fazendo as nossas votações, né, e o pessoal me pediu pra fazer a tiragem, né, muito vinculado aí pra ter um direcionamento, né, de qual possível presidente da república, né, que poderá aí, de repente, cabeçar, ganhar, né, as eleições aí. Então, aceitando, né, seguindo os pedidos, né, eu vou fazer a tiragem. Lembrando, tá, que eu sou completamente, de verdade, eu não apoio nenhum dos dois partidos que estão sendo, né, elegidos, né, no caso aí, os que, de repente, podem cabeçar, né, para o segundo turno. Então, eu não sou nem Bolsonaro e muito menos o Lula, tá? Então, eu tô muito neutra perante o que o baralho vai dizer sobre os dois candidatos, tá? Então, vamos lá, meus amores. Vamos ver como é que pode aí andar, né, as nossas eleições. Então, nós vamos, primeiramente, ver a probabilidade de Jair Bolsonaro ganhar as eleições 2022. Vamos lá. Vamos lá. Estrela. Chicote. Jardim. Cavaleiro. Cavaleiro. O cão. E as flores. Meus amores, seguindo aqui, né, a nossa tiragem. Tá? Se... Se o Jair Bolsonaro poderá ganhar as eleições este ano, né? E, primeiramente, me veio aqui a carta da estrela, né, que ela já me colocaria muito uma coisa de passado, né? Tipo, como o mandato dele já chegando ao fim, né? E o serviço dele praticamente sendo encerrado, né? Então, já primeiramente me denota muito, tipo, que realmente é um candidato que encerra, né, o seu mandato no meio de muitas brigas, de muitas discussões, né? Não tem como não pegar e virar e falar, né? De repente, até eu direcionando aqui, né? Pessoas brigando, pessoas, de repente, aí, tendo essas discussões, né? Perante aí, sobre a política. E encerrando nisso, né? Então, aqui me responde mesmo, tipo, aqui me colocou a finalização do mandato dele, tá? Pri, tem a possibilidade de ele pegar e ganhar? Meus amores, o que me vem muito aqui, tá? Pela carta do cavaleiro, o cão e... E as flores me mostra muito essas eleições, né? Tendo aí, após, né, a finalização do primeiro turno, né? Porque eu vejo que vai pro segundo turno, tá? Uma coisa que já ficou muito aqui limitada até pela carta do Jardim, segundo turno. Eu vejo alguns partidos apoiando ele, né? Tendo esse apoio aí. Porém, ele não conseguindo se reeleger, tá? Carta da Flor, né? Me trazendo aí uma alegria repentina, né? Uma alegria com prazo, né? Certo pra ser encerrada, tá? Então, eu não vejo Jair Bolsonaro ganhando as eleições aí de 2022, tá? Vamos ver, né? Lembrando, né, que a gente trabalha com energias, né? E essa é uma energia do dia de hoje, tá? Então, vamos lá pro Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Jardim As flores O coração Os trevos A chave E os livros Então, vamos lá. Primeiramente, né? Me veio aqui a iniciativa, né? Com a carta do... A primeira carta, né? Abrindo o jogo Com a carta do Jardim Que mostra o quê, né? Tipo Muito colocando Uma reunião muito grande, né? Tipo Eles ali Conversando bastante Planejando bastante Recordando, tá? As flores também mostram, tipo, recordações, né? Recordando mandatos Recordando propósitos Recordando coisas que foram feitas, né? No passado E, de repente, eles Vindo com uma base de muita emoção Uma carga emocional muito grande aí Para ganhar Essas eleições de 2022, tá? Obviamente, me vem aqui trazendo os trevos, né? Com os problemas, né? E uma iniciativa, né? A movimentação, né? Aquela virada de chave, tá? Meus amores Então Sem muito blá blá blá, né? Como teve uma parte O Bolsonaro Que tinha aquela parte da briga Que teve aquela parte da desestabilização Já pra mim aqui me vem O Lula, né? Encabeçando aí as eleições, né? E ganhando no segundo turno Pela carta dos lírios, né? Que mostra uma resposta positiva De ele tirando essas eleições aí E encabeçando elas E ganhando aí As eleições de 2022 No segundo turno Tá bom, meus amores? Então É isso, né? Temos aí Pela minha tiragem Bolsonaro Indo para o segundo turno Mas não 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 vencendo E O Lula Indo para o segundo turno E ganhando As votações Então, meus amores Lembrando que eu trabalho com energias Estou completamente neutra Nessa situação Eu só rezo Para que seja feito O melhor Para o nosso país E que Deus Nos proteja Um beijo enorme E outro